A gente tá falando bastante de Doom aqui, né? O jogo tá bombando, todo mundo jogando e, seguinte, tem os Glory Kills. Já ouviu falar nisso? O que é o Glory Kills? É quando você mata o seu oponente de um jeito meio diferente. Então, como que faz pra você ter acesso a isso? Primeiro você tem que atordoar o cara, tem que ficar meio que tipo, como se fosse o Fatality. Daí, os jeitos diferentes de você fazer o Glory Kills é dependendo da sua arma, dependendo do seu inimigo e também o ângulo que você mira nele. Então, você chega perto dele, mira na cabeça, vai dar um Glory Kills, tipo, quebrando a cabeça, torcendo a cabeça, uma coisa assim. Você mira na perna, o cara vai dar uma bicuda na perna, quebra, vira e faz umas coisas diferentes. E dependendo da arma, tipo, você tacou uma motosserra, ele serra o cara no meio, umas coisas bem violentas. E teve um cara que fez uma coletânea, ele misturou vários desses Glory Kills no Doom e juntou tudo num vídeo. O cara chama The King of Pikmin, é o canal dele, então você pode ter acesso a isso e ver como que é violento o Doom novo.